Música Lançado o plano para aumentar as exportações brasileiras. As medidas buscam facilitar o comércio com outros países, gerando mais emprego e renda. O Brasil já é um grande exportador de produtos primários como o minério e a soja. A ideia agora é incentivar também a exportação de manufaturados como o suco pronto da laranja. Isso acrescenta valor ao produto, aumenta os lucros e emprega mais gente na indústria. Veja agora na reportagem. Música Mais Brasil no mundo. Este é o tema do Plano Nacional de Exportações. O objetivo é ampliar o mercado das exportações brasileiras por meio de medidas facilitadoras, como a redução da burocracia e incentivos tributários. O Plano Nacional de Exportações tem os objetivos aí definidos e que se traduzem na noção de mais empresas brasileiras exportando, mais emprego e renda, mais competitividade e crescimento e, finalmente, mais Brasil no mundo. As medidas planejadas para o período de 2015 a 2018 devem afetar diretamente mais de 10 milhões de pessoas envolvidas com exportação no país. A presidenta Dilma Rousseff destacou o diálogo que houve entre o setor privado e o governo para construir o novo plano. A presidenta disse ainda que o cenário atual é favorável para fazer com que o Brasil, que é a sétima economia mundial, também alcance uma melhor colocação no mercado de exportações. Com o câmbio favorável às exportações, com a ação diplomática incisiva, com a ação comercial determinada, com as medidas deste Plano Nacional de Exportações, nós vamos fazer do comércio exterior elemento central da agenda de competitividade e de crescimento da nossa economia. Essas questões que foram colocadas aqui de simplificação, aumento de financiamento e aumento de acordos internacionais vai permitir que a nossa indústria, que já é uma indústria competitiva, mas tem enfrentado muitas dificuldades, possa atuar no mercado externo, inclusive buscando formas de se aperfeiçoar, de inovar, de ter produtos mais competitivos ainda. O mel produzido pela empresa de Léo em Águas Lindas de Goiás passa por alguns processos até se transformar em extrato de própolis. Entre 5 e 7 mil unidades do produto pronto para consumo vão para o Japão e Vietnã. Há 20 anos, Léo exporta para o mercado asiático e garante que ainda tem espaço para crescer. Há um consenso, tanto nas indústrias quanto no mercado, também quanto os apicultores, que o Brasil ainda produz apenas uma fração do que ele poderia produzir na área de produtos apícolas. Então, talvez nós sejamos no mundo o país que tenha a maior possibilidade, a maior potencialidade de aumentar a produção e de ficar com uma parcela significativa do mercado externo. A estratégia para ter mais empresas vendendo o país afora tem cinco pilares. Três deles são Acesso a mercados com a ampliação de frentes, remoção de barreiras e maior integração à rede de acordos comerciais, promoção comercial a partir da abertura, consolidação, manutenção e recuperação de mercados, com foco em 32 países em todos os continentes. Facilitação de comércio, tornando mais simples e racional a legislação e os processos administrativos e aduaneiros. A ideia aqui é eliminar o uso de papéis com a implantação do portal único do comércio exterior. O governo também pretende reduzir de 13 para 8 dias o prazo que um produto leva para ser exportado e de 17 para 10 dias o tempo de importação. O portal único do comércio exterior é um instrumento para melhorar a vida de quem exporta. Reduzir o tempo de trânsito aduaneiro, simplificar processos, integrar processos, eliminar o papel, criar mecanismo de registro eletrônico, dados compartilhados. O usuário manda as informações apenas uma vez para o sistema. É uma espécie de janela única do comércio exterior. Outro pilar é o financiamento e a garantia às exportações, como o aumento de cerca de 30% na verba destinada ao Proex Equalização, sistema que garante o equilíbrio das taxas de juros oferecidas aos produtores brasileiros em relação ao mercado internacional e o aumento e a ampliação do acesso a linhas de financiamento oferecidas pelo BNDES. Além disso, o Plano Nacional de Exportações prevê a melhoria do ambiente tributário para as empresas exportadoras, com a criação de um cadastro positivo e a recomposição do Reintegra, programa que devolve aos empresários uma parte do valor exportado em produtos manufaturados. A nossa palavra de ordem é aumentar nossa participação no comércio mundial. Para isso, nós temos um governo que vai estar engajado na conquista de mercados e dedicado a fortalecer as exportações e os exportadores. É preciso também empresas capacitadas e fortes para a competição mundial. O Brasil preenche os dois requisitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto